Olá, amigo inscrito no canal, seja muito bem-vindo a mais um Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte. Seja bem-vindo ao canal Rota 316, a Rota da Salvação, edificando e sendo edificados pela Palavra de Deus. Hoje o nosso devocional do dia é um versículo que está em Crônicas, né? Primeira Crônicas, capítulo 28, versículo 20. A gente vai trazer aqui para a gente meditar, para a gente falar de algo importante que Deus tem para o meu e para o seu coração, tá certo? Se inscreva no canal, faça parte da Família Rota 316. O texto bíblico diz, e disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra, não tema nem te apavores, Porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, não te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Repetindo então aqui para a gente gravar essa palavra de Davi, o seu filho Salomão. Esforça-te, tem de bom ânimo e faze a obra, não temas, não te apavores, porque o Senhor, meu Deus, estará, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E o nosso texto, a nossa meditação hoje, traz ao nosso entendimento, ao nosso coração, essa frase de que Deus nos acompanha, que mesmo nas situações difíceis nós não devemos nos apavorar, porque Deus está conosco, porque nós temos uma obra para fazer para Deus, no trabalho de Deus, no reino de Deus, nessa terra. Nós somos parte de um projeto muito maior, então por isso nós temos a certeza de que Deus está ao nosso lado, que Deus continua nos dando amparo a todo momento. E aqui a grande questão que a gente traz, opa, meu alarme aqui, a grande questão que a gente traz é que é um passar, veja só, Davi falando com seu filho Salomão, um momento importante, um momento de mudança, talvez de reino, de reinado. Então o quão importante foi essa fala de Davi trazendo para Salomão a segurança de que estava em Deus, toda a sua história, todo o seu futuro estava nas mãos de Deus, de que ele tinha alguém em um porto seguro, de alguém que poderia em todo momento estar com ele, de que ele dependeria altamente, grandemente de Deus. E é assim como nós temos também que depender da presença, do relacionamento de Deus ao nosso lado em todos os momentos, para que a gente não possa nos perder no meio das dificuldades da vida. E aqui a gente traz, por exemplo, como no deflacional que eu li, a questão do rafting, sabe? Não sei como se fala rafting ou rafting, acho que é. Aquele que você desce as águas num botezinho com 3, 6, 7, 8 pessoas lá juntos fazendo aquela travessia. E muitas vezes não parece, tá? Não parece que vai se tornar algo que vai ter cascata, descida, que você vai pensar que você vai cair até desse bote, né? Porque são situações que surgem do nada. Então é a mesma coisa da nossa vida. Nossa vida às vezes começa em águas tranquilas e do nada nós temos dificuldades, nós temos problemas, né? Que parecem. São mudanças repentinas da nossa vida, são caminhos que tomam, que mudam bruscamente o caminho da nossa vida. Às vezes esse caminho que muda bruscamente depois nos leva a águas tranquilas. Mas muitas vezes esse mesmo caminho nos leva a águas mais turbulentas. Então nós estamos sujeitos diariamente, anualmente, decadamente, brincando, falando aqui errado, nós estamos sujeitos a essas variações que a vida nos traz. Mas a grande segurança que nós temos é que dentro do nosso bote nós temos a presença desse Deus que não nos desampara, não nos deixa, porque Ele sabe que Ele está conosco até que a gente acabe a obra do Senhor. Então tenha isso em mente. Você não pode passar pelo mundo mesmo, ah, vou viver minha vida e Deus, que não tenha um projeto maior, que você não tenha um plano, algo que Deus queira realizar através da sua vida. Você deve sim ter um relacionamento com Deus para entender qual a vantagem de Deus. E os planos de Deus para mim, para você, talvez não sejam planos vultuosos, grandiosos, né? Mas sejam planos realmente diretos, que Ele nos use para coisas simples às vezes que fazem a diferença para a vida de muitas pessoas. Então, que nós possamos ser usados pela presença, possamos ser usados pelo Espírito Santo, por Deus, para realizar a obra dEle aqui nessa terra. E que nós possamos estar preparados para, nas mudanças da vida, a gente sempre entenda que chegará o momento que a gente estará também nas águas tranquilas. E que quando nós estivermos em águas tranquilas, nós também possamos entender que essas águas não durarão eternamente. Chegará momentos em que nós vamos, novamente, passar por algumas águas turbulentas. Isso é ver a vida com lucidez, né? Nem se iludindo e nem sendo tão pessimista. Mas é sabendo que Deus, que está no controle de todo e qualquer situação, nunca sai do nosso barco. E essa é a grande alegria que nós temos aqui no barco da nossa vida, do nosso rafting, seja o qual for, nós temos um Deus que não nos desampara, que não nos deixa de lado. Tá certo? Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa semana que se fenda aqui, sexta-feira. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Tua amor. Senhor, te agradecemos por estar conosco mais um dia, mais uma semana. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, o nosso dia. Que o Senhor possa abençoar a nossa família. Que o Senhor possa abençoar o nosso bote aqui da vida, Senhor. Ele esteja conosco, ao lado conosco aqui, comandando esse bote, Senhor. Nós sabemos que podemos passar por águas turbulentas, mas contigo no comando, tendo controle de tudo, Senhor, nós sabemos que logo vai passar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Por mais esse dia em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encontro vocês amanhã no Fé e Café. Começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte.